Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo, dessa vez é a abertura de caixa da campanha 4. Essa aqui é uma revista da campanha 4, ok? Vamos aos produtos. Veio esses plásticos aqui, que eu vou proteger. Esse plástico, né? Veio esse macacão aqui, que pediu pra mim. Não sei se vai ficar legal. Ele é cor azul marinho, ele é bem bonito. Veio esse kit aqui, que eu pedi. Veio a moça em braço do novo sérum, da Anilte Made Supreme. E veio dois anil suprem. Dois sérum, né? Da Anilte Made. Veio o sérum. Eu pedi esse kit aqui. De 28 dólares. Vamos ver se eu consigo vendê-lo. É de só 28 dólares. Ele vem dois, três mini cremes, né? Parece que são três mini cremes. E um mini sabonete. Da Anilte Made. Vou pedir dois desses. Esse aqui é o outro que eu pedi. Tá vendo? Esse aqui é o outro que eu pedi. Amostrinhas de batonzinhos, batonzinhos. Esse aqui é da linha Lipstick Simple Avon True Colors. Ok? Vem dez cores. Essas são as cores. Ok? A cliente experimenta o mini batom e acaba comprando. E é uma gradozinha também que eu pedi dez desse, tá? Aí vieram três caixas. Uma caixa... Duas caixas de produtos. Outra caixa só de revistas. Aqui que mais os mini batons. Dois Far Away que eu vendi. De cliente. Minhas clientes amam Far Away, gente. Um cliente pediu um, pediu outro. Essa é a cliente nova. A cliente nova pediu um Far Away e seis desodorantes Far Away. Daquilo do Brasil. Do Brasil vem. Os tipos de fargança diferentes. Só que daqui só tem um tipo de fargança dos adorantes rolon, gente. Não sei o que o Brasil tem mais variedade. Tá vendo? O pessoal reclamo de que tem coisa daqui. Tem coisa que tem aí que não tem aqui. Tá vendo? Só falando seis desse. Tá vendo? Aqui é? Um cliente novo. É... A cliente pediu esse kit aqui também da Kermit's Clare Screen. É assim... É um kit, mas porém vem e vende separado, sabe? Então eu não pedi os produtos também não. Kermit's Clare Screen. Que é pra pele oleosa. Esse aqui é a New Platinum. Kermit's Clare Screen. Não sei porque esse aqui vai ser... Ah, tá. Esse aqui faz parte... Esse aqui tá na outra caixa. Esse aí é o brinde que veio da Kermit's Clare Screen. Essa é uma paleta que eu vendi. Vou ver nessa caixinha aqui. Uma paleta de maquiagem. A cliente já é a terceira vez que ela compra. Essa aqui é de uma cliente nova, que minha amiga levou a revista lá. A esposa do contador dela comprou. Uma New Riverside com fio de solar. Esse aqui também é da cliente que pediu aquele conjunto de sombra. Ela pediu esse aqui também. Esse batonzinhos, né? Batonzinhos do kit lá de brinde. Essa da cliente também que pediu as sombras. Ela pediu esse brindador. É a terceira vez que eu pedi. Agora que veio. Usador de maquiagem. Usador de maquiagem. De céssimo. E o que você quiser organizar. Essas amostras. Eu pedi. Dois kits. Cada kit desse vem cinco. Cinco colinhas desse aqui. Vem um sachê. De creme por dia pra noite. E do cero da Newt Lake. Um perfumes também que eu pedi. Da Raikou Verde. Revista da revendedora. Da que eu vou fazer. Um tanto básico. Quando eu fui entregar o pedido da campanha seis e sete. E essa aqui vai ser a capa da campanha oito. Vou pedir também essas amostras grátis aqui da Esquincel Soft. Aqui vem o Bottle Lodge. Um bath oil. Um óleo para o banho. E um creme. Um sabonete cremoso também. Um sachêzinho, né? Olha. Cada pacote desse vem cinco. Aqui também o outro. Coisa que eu pedi dois de cada? Porque sobra pro outro. Não tem problema não. Eu gosto desses gringos. Muita cliente às vezes quer conhecer o produto e não conhece. Olha. Raikou. A mesma cliente pediu esse outro paleto aqui também. Vou pegar essa paleta também. Aqui a loja. Coisa que esse era que eu tinha colocado em um pacote. Não estou acostumado. Essa aqui é a amostrinha do perfume Velvete. Que é uma das... Já foi lançada em campanhas anteriores, né? Aqui de pedaço de brinja. Olha, mais a amostrinha da campanha Velvete. Vou colocar aqui uma chicolinha. Um dedo assim. Vamos colocar. Não sei porquê. Ah, mais uns odorantes aqui. Que são seis, né? Olha, você vê. Tudo solto. Tá mal feita essa caixa. Aqui são revistas da campanha 5, que eu estou vendendo. Que eu vou entregar o pedido agora dia 18 de fevereiro. Essas aqui são revistas da campanha 6, tá? O resto são só revistas. Deixa eu ver se tem mais de um aqui. Não sei o que é isso também. Só revistas. Não sei o que é isso. Eu sempre peço revistas da campanha, que eu estou vendendo ainda. Eu gosto de bastante revistas que eu distribuí, entendeu? Agora continuando. Esse aqui é da segunda caixa. Eu tenho esses plásticos aqui. Esses aqui, os plásticos. Tá vendo? Vou mostrar a minha pergunta. Eu tinha que comentar. A cliente pediu o kit da Newtimate, mas aí estava em falta. Esses 50 dólares com direito ao sabonete cremoso, aquele que eu mostrei para vocês. Aí só estava vindo o platinho. Como ela tem mais de 50 anos, vou ver se ela aceita esse aqui no lugar daquele. Ainda bem que ela tem mais de 50 anos. Então, ela estava em dúvida se ela pedia esse platinho ou o Timate. Acabei de convencer. Ela pediu o Timate, que resultado? Fui fazer o pedido. Falou que não ia vir. Né? Lá na internet. Dizendo que não ia vir. Só ia vir na campanha 5, que está mais caro. Está para R$ 55, esse kit. Entendeu? Com direito ao sabonete também de brinde. Ele vem em dois cremes, em tamanho... Um dia, um da noite, em tamanho normal. Um para dos olhos e um cero. Ainda ganha um sabonete grátis para o rosto. Melhor, né, dona Avon? Por isso que eu pedi aquele outro kit, foi de 28. Ó, agora eu dei esses aqui, que é mil deuses. Tem batom, tem gloss. Tem 20 kits aqui da cliente. Vamos colocar todos os pacotinhos aqui, tá vendo? Vou botar aqui, mas põe dentro do pacotinho. É melhor assim. Esse aqui é daquela cliente que pediu coisa de sombra. O que é isso aqui? Caixa de couro. Isso aqui é uma caixa. Uma caixa de couro que está aqui dentro, tá? Uma caixa de colocar objetos. Ela tinha pedido na revista antiga, olha lá. É como ela veio de novo naquela revistinha da Hotlet. Aí eu pedi e eu dei. Essa aqui, deixa eu ver se eu descobri o que é que veio aqui. Jogo de três revistas, repisas para a parede, coisa assim. Esse, se não me engano, são aqueles pratinhos de pôr na parede. Entendeu? Vou ver nessa revista, nessa caixa aqui. Vou usar aquelas sacolas gigantes que eu vou colocar as coisas aqui dentro. Que coisa que eu deixo nela. Olha. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de abertura da campanha 4 da Avon. Se você gostou desse vídeo, a gente curte, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá, gente? E, então, é isso. Espero que vocês, me dizem se vocês gostaram dessa caixa, dessas duas caixas com os produtos. E qual produto aí você gostaria de comprar, que você achou do vídeo, comentários agradáveis, gente. Comentários agradáveis serão imediatamente apagados, ok? Então, é isso. Beijos. Tchau, tchau.